Atenção moradores do Vale do Jequitinhonha, o governo de Minas apresentou o Vale do Lítio para uma empresa líder mundial na cadeia do mineral em Xangai, na China. A iniciativa busca atrair novas parcerias para o Estado com o objetivo de avançar no desenvolvimento da cadeia produtiva do mineral em Minas, criar mais postos de trabalho no Jequitinhonha e agregar valor ao produto. O governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, vai contar para a gente sobre isso. Põe o governador para falar aí, DS. Tivemos aqui agora uma reunião muito produtiva com a diretoria da Ganfeng Lítio. Dá para ver aqui, é um dos grandes produtores de bateria do mundo e eles estão sabendo que em Minas Gerais terão muitas oportunidades, já que nós temos o Vale do Lítio, que é a matéria-prima básica para produzir baterias para automóveis elétricos, para drones, etc. Então, Minas Gerais está participando ativamente dessa transição energética e estamos aí aguardando a resposta de mais uma empresa. Está aí, parceria internacional chegando para Minas Gerais, para a nossa região aqui, né? Aguardar efetivar aí progresso para o Vale do Lítio, nosso querido Jequitinhonha. Na abertura eu estou fazendo a saudação aqui, incluindo o Vale do Lítio, né? Nos nossos vales.